João Henrique Camilo falou assim, salve galera Edilson, já falou várias vezes que já jogou mais que grandes jogadores na Europa. Na fase boa, quem foi melhor, De Bruyne ou Edilson? Em quais times na Europa hoje? O João Henrique, acho que é novo, deve ser novo, não me viu jogar mano. Em quais times na Europa hoje você Edilson seria titular? Mas deixa eu te falar uma coisa, vamos, vamos, não, é sério, agora aqui não é querendo falar mal de ninguém não, mas um exemplo assim, é, o Willian, que tava no Chelsea. Nossa, jogou mais. E tá, e ele tá onde? Tava no Chelsea. Tá no Arsenal. E agora tá no Arsenal. Será que eu não jogaria? Se ele tá jogando, será que eu não jogaria? Nossa, jogou mais que o Willian. O, o Douglas, o Douglas, quem? Firminho, acabou de Jesus. Não, pelo amor de Deus, esses caras, pede de ser louco, mano. Firminho, ó, vou te dizer uma coisa. Mas o Firminho é sem trabalho. Firminho, Gabriel de Jesus, eu vou te dar dez nomes aqui de caras que jogavam mais do que ele. Edmundo, Miller, jogava mais do que ele. Muito, não, muito. Sávio. Muito. Jogava mais. Luizão nem se compara. Luizão, Luizão de Passos, Viola, tem um monte de cara. Não, Viola não sei não. Viola não sei não. Não, você não sabe não? Não, Viola não. É, quem mais? Não, você era do Dô? Dô, porra, o Dô jogava muito, mano. O Dô jogava pra caralho. O Dô jogava pra caralho, mano. E a sua relação com o operador é boa? Muito.